Senhor Presidente, senhoras e senhores vereadores, funcionários da casa, ouvintes, senhores e senhoras que aqui estão. Senhor Presidente, no dia 20 e 21, próximo passado, aconteceu o oitavo encontro do Terço dos Homens no Santuário Nossa Senhora Aparecida. Com a participação de mais de 53 mil homens, mais de 53 mil homens, vindo de todos os recantos do país. Eu gostaria, senhor Presidente, pediria para que fosse mostrado no telão, para os senhores terem uma ideia do movimento que aconteceu naquela ocasião. Senhor Presidente, no dia 20 e 21, próximo passado, aconteceu o oitavo encontro do Terço dos Homens, vindo de todos os 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 homens. Senhor Presidente, no dia 20 e 21, próximo passado, aconteceu o oitavo encontro do Terço dos Homens. Senhor Presidente, no dia 20 e 21, próximo passado, aconteceu o oitavo encontro do Terço dos Homens. Senhor Presidente, no dia 20 e 21, próximo passado, aconteceu o oitavo encontro do Terço dos Homens. Senhor Presidente, no dia 20 e 21, próximo passado, aconteceu o oitavo encontro do Terço dos Homens. Senhor Presidente, no dia 20 e 21, próximo passado, aconteceu o oitavo encontro do Terço dos Homens. Senhor Presidente, no dia 20 e 21, próximo passado, aconteceu o oitavo encontro do Terço dos Homens. Senhor Presidente, no dia 20 e 21, próximo passado, aconteceu o oitavo encontro do Terço dos Homens. Senhor Presidente, senhoras e senhores vereadores, juntamente com mais de 53 mil homens que lá estavam, também estiveram 95 homens de Guaíra participando desta Romaria, que aqui estão, uma grande parte, que aqui estão para se apresentarem a esta casa pelo trabalho realizado. Lá estiveram, senhor Presidente e senhores vereadores, 95 homens de Guaíra. Lá estiveram pioneiros, pioneiros como o Marçal Bueno, o mais idoso, ou melhor dizendo, o mais experiente do grupo. Lá estiveram, senhores vereadores, empresários como o popular Carlinhos da Famácia Globo. Lá estiveram, também, empresários como o Marcelo Falce, coordenador de grupo. Lá estiveram, também, empresários como o Alcide, Alcide Turati, da Farmácia América. Estiveram, lá, também, o Manuel, o incentivador espiritual do grupo. Empresários como o Carimiro dos Santos, da Landel. Empresários como o Benjamin Skolmowski. Lá estiveram, senhores vereadores, também, agricultores. E também estiveram, lá, senhor Presidente, desempregados. Desempregados que acompanharam essa romaria. Estes 95 guairenses que aqui estão, senhor Presidente, que percorreram mais de 2 mil quilômetros com interesse único, senhores vereadores, senhoras vereadoras, com interesse único de venerar a padroeira deste país, Nossa Senhora Aparecida, para que, entre outras intenções, principalmente, estiveram lá 95 homens, principalmente, para pedir a ela que interceda junto, que interceda junto a Deus, Criador do Universo, que é brasileiro, também, para que ele ilumine a todos, a todos os administradores deste país, cuja situação deste país, que preocupa a todos nós, brasileiros, preocupa, senhor Presidente, principalmente, aos milhares de brasileiros que já perderam os seus empregos e encontram-se à mercê da sorte, passando por necessidades. Senhor Presidente, considerando a atitude desses lumeiros que aqui estão, que lá estiveram, considerando essa atitude de ter sido de interesse de toda a nossa comunidade, também, independente, independente de religião ou cor partidária ou de qualquer outro interesse, considerando, senhor Presidente, nós requeremos que, após, vossa excelência, ouvir desse plenário, que, após ouvir dos senhores vereadores e senhoras vereadoras com assento nesta casa, que seja, senhor Presidente, considerado nos anais da casa um voto de louvor, ou melhor, um voto de agradecimento em nome desta Casa de Lei, pela força de vontade, pela força de vontade desses homens que aqui estão, em contribuir, contribuir com o que mais preocupa o povo brasileiro nesse instante, que é o resgate do desenvolvimento desse país, para que esse país possa voltar a gerar renda e emprego. Senhores, obrigado por aqui ter vindo e, principalmente, obrigado por terem ido, se deslocando daqui, como já dissemos, e percorrendo mais de 2 mil quilômetros e lá pedir, pedir a ela, que é a padroeira desse país, para que nos ajude, porque este é o momento de nós nos darmos as mãos, independente de qualquer interesse, e procurar defender esse país que tanto amamos e que se chama Brasil. obrigado, senhor presidente. Eu queria, rapidamente, aproveitando esse espaço, aproveitando esse espaço de 5 minutos para explicações pessoais, eu queria pedir desculpa a muitos aqui, que a gente não conseguiu lembrar o nome, mas tivemos aqui também a presença do empresário Francisco Mendes, do Alto Posto Liderança, que também participou da Romaria e nos colaborou conosco. Mas, senhores, eu queria, com relação, senhores vereadores, a esse manifesto que deverá acontecer, liderado pela Associação das Câmaras de Vereadores do Oeste do Paraná, eu queria deixar claro aqui o nosso posicionamento. Nós achamos também que, se não houver pressão, o governo não atende, ele não faz, ele fica omisso, deve haver pressão. Só que nós deveríamos ter o cuidado dessa manifestação de não que ela aconteça sem criar muito transtorno aos nossos caminhoneiros, aos que transportam a produção desse país, porque, hoje, os caminhoneiros estão agonizando, estão pagando para trabalhar. Então, temos que fazer a manifestação para tentar sensibilizar o governo para que ele faça alguma coisa em defesa da nossa saúde, mas procurarmos também uma maneira de não prejudicar os caminhoneiros que transportam a produção do país pelas nossas rodovias. Eu queria também, aqui lembrou muito bem o vereador Almir, que amanhã comemora-se no mundo inteiro o Dia Internacional da Mulher. Senhores, se alguém adentrasse agora aqui nesse recinto e nos perguntasse, Deus criou o homem e a mulher, a natureza humana é composta por homem e mulher. se alguém nos perguntasse, qual é a parte mais importante da natureza entre homem e mulher? Eu tenho certeza, senhores, que aqui estamos, que ninguém de nós teríamos o constrangimento de afirmar que a parte mais importante do ser humano criado por Deus é a mulher, a mãe, aquela que Deus serviu-se dela para dar o direito do homem nascer, o próprio Criador, através de sua determinação. Quando ele sentiu a necessidade de mandar o seu filho pessoalmente, fisicamente aqui para traçar o caminho da salvação para o homem e para a mulher, ele serviu-se do ventre de uma mulher. Esta é a prova mais concreta de que Deus, Ele foi o primeiro a valorizar o ser humano, principalmente pela criação da mulher. Então, nós nos sentimos muito a necessidade, muito a vontade de afirmar aqui que a mulher deve caminhar sempre ao lado, lado a lado, em toda a participação da vida, do plano de Deus Criador, lado a lado com o homem, não atrás, lado a lado. E para simplificar e provar isso, a Bíblia diz que Deus fez a mulher, fez a Eva da costela do Adão, foi exatamente para que ela caminhe ao lado, não atrás. Então, dispensa comentário aqui sobre a valorização da mulher. E fica aqui a nossa humilde homenagem pelo Dia Internacional da Mulher, para que nada de melhor poderíamos desejar a mulher brasileira, a mulher guairense, a mulher do mundo, para que Deus continue iluminando e valorizando o papel da mulher no plano que Ele, Deus, Criador, construiu aqui no nosso universo. Obrigado.